Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, se divertindo bastante e se cuidando também aí em casa, hein? Eu sou a professora Axa e hoje eu trouxe músicas super divertidas e super alegres para cantar e dançar com vocês. Então vamos lá? Vamos cantar e vamos nos divertir? Vem comigo! A minha mãe já me falou que há muito, muito tempo atrás havia um bicho enorme, grande, gigante Prendi um como um jacaré, muito igual ao cubarão gritava forte e feito um alto-falante Dinossauro Venho muito antes do meu tatar Joga os meus pro ar E dança a dança do dinossauro Não é fácil de achar, eu posso Ainda mais lá ver o outro tacto Imagina ver um desse vivo Eu corria logo pro meu quarto O meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás havia um bicho enorme, grande, gigante Tá muito como um chimpanzé Valente igual ao leão Do pasto largo e da boca bem grande Dinossauro Venho muito antes do meu tataral Joga as mãos pro ar E dança a dança do dinossauro 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 Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Corra para a frente e dê um salto Dinossauro Dinossauro Venho muito antes do meu tataral Joga as mãos pro ar E dança a dança do dinossauro A borboleta voa e voa No cima do jasmin A borboleta voa e voa E descansa pra dormir A borboleta de muitas flores Vai até o céu azul Com suas duas abas De fadinha de fulim Voa, voa, borboleta Eu também quero voar Este mundo de muitas flores Para sonhar A borboleta voa, voa No cima do jasmin A borboleta voa, voa E descansa pra dormir A borboleta de muitas flores Vai até o céu azul Com suas duas asas De fadinha de fulim Voa, voa, borboleta Eu também quero voar Este mundo de muitas flores Para sonhar Este mundo de muitas flores Para sonhar Sombra boa Sombra boa Não tinha e-mail Escreveu o bilhete Maria me espera Embaixo do engazeiro Quando a lua tiver harta Amarrou o bilhete No pescoço do cachorro E aqui sou Vai, Ramela Passa Ramela alcançou A cozinha no átimo Maria meleu E sorriu Quando a lua Ficou harta Maria estava E o amor se fez Sob o luar Sem defeito Dia abriu E o amor se fez Sob o luar Sem defeito Dia abriu Oi, crianças! Eu espero que vocês tenham gostado Muito, muito Das músicas que nós cantamos E dançamos hoje Então um grande beijo No coração de vocês E tchau, tchau!